Oi! Tchau. Eu sou tímida, você não pode ficar olhando. Sabe quando você está há muito tempo comendo fast food e você sente falta de uma comidinha caseira, aquela comida da sua mãe, um franguinho desfiado, um arroz com feijão, uma saladinha bem caseira, aquela comida de conforto? Então, eu tenho os meus livros de conforto, que nada mais são do que livros que fazem eu me sentir bem, que me tiram de uma ressaca literária, que me deixam confortável. Então, hoje eu quero bater um papo com vocês sobre quais são os meus livros de conforto. Oi, gente! Eu sou a Dani e você está aqui em mais um vídeo no Google Galaxy. Seja bem-vindo se é o seu primeiro vídeo aqui. E se você já é inscrito e está aqui sempre, obrigada, bem-vindo novamente. Espero que você goste desse vídeo aqui. E hoje eu estou tentando um formato diferente. Eu resolvi gravar sentada ao invés de gravar de pé. E eu montei aqui um esquemazinho e vamos ver se funciona. E é sempre uma oportunidade para mostrar a minha cadeira cordeirosa, não é mesmo? Então, gente, antes de começar esse vídeo, eu vim aqui novamente fazer aqueles pedidos, né? Para você prestigiar o canal. Deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos. E toda vez que eu falo de algum livro, eu deixo o link na descrição aqui para você comprar e ajudar o canal. Você não paga nada mais por isso. Então fica aqui meu pedido. Seja muito bem-vindo. Vamos lá. Vamos falar dos livros de conforto. Eu cheguei nessa definição de livros de conforto porque, às vezes, tem alguns livros que eu pego para ler. São livros que eu só pego, embarcam na história, devoro e leio, tipo, em um, dois dias, sem precisar pensar. E é isso que me deixa muito feliz. E esses são os livros que é que nem aquela comidinha super gostosa, que você... Não, eu não preciso ter uma experiência nova e provar uma ostra ou um escargot. Não, eu só quero comer o meu arrozinho com feijão, o meu franguinho desfiado, entendeu? A minha saladinha com um pouquinho de azeite para ficar bem e para matar a minha fome. Então, pensando nisso, na comida de conforto, que são essas comidas que fazem você se sentir bem, que fazem você se sentir em casa, eu pensei nesses livros que são livros que eu me sinto bem, eu me sinto em casa, e não necessariamente são fora da caixinha. E eu vou começar falando, na verdade, e eu acho que uma das categorias desses livros de conforto são os livros que eu gosto muito. Então, eu comecei, obviamente, com Harry Potter e o Cálice de Fogo. Eu acho que é o livro que eu mais li na minha vida. Ele está, tipo, todo ferrado. Essa edição aqui é de 2000 ou 2001. E por que eu peguei esse especificamente Harry Potter para falar? Porque é um livro que eu conheço tanto, é uma história que eu gosto tanto, é um universo que eu gosto tanto, que se eu estou passando por um momento ruim na minha vida, ou por uma ressaca literária, e eu quero ler para me distrair, eu pego esse Harry Potter. E ele foi assim em muitas fases da minha vida, quando eu era criança, quando eu era adolescente, na minha juventude, agora na minha idade adulta, sempre pego para reler esse livro, Harry Potter. Para mim, essa é uma fórmula mágica de voltar a ler quando eu não estou disposta. Então, pensando nisso, qual é a minha dica para você? Por exemplo, se você estava na ressaca literária, ou se você não está se sentindo preso a nenhum livro, releia um livro que te faz bem. Não tem nenhum problema reler. Eu acho que tem pessoas que não gostam de reler livros, que sentem que estão perdendo tempo, que poderiam estar lendo outras coisas, mas eu acho que nenhuma leitura chega a ser perda de tempo. Quer dizer, algumas são. Mas eu acho que reler algo que você gosta não é perder seu tempo. E os livros de conforto são esses livros que você vai querer reler. Então, é por isso que fica aí a minha primeira dica esta. Livros preferidos. Outra categoria de livros de conforto, que são livros que me deixam muito, muito bem, são livros bobinhos de capa colorida, que é o que minha irmã Mariana até fala, que são os chiclites. Os livros, por exemplo, da Sophie Quincella, que é uma autora muito célebre de chiclites. E hoje eu trouxe a lua de mel pra mostrar pra vocês. E são os livros que são geralmente comédias, são geralmente contemporâneos, e são focos em personagens femininas, em situações corriqueiras, e geralmente muito engraçadas e muito inusitadas. E esse livro me fez gargalhar. E os livros da Sophie Quincella, ou livros chiclites, eles são comfort books pra mim, eles são livros de conforto, porque você não precisa literalmente se esforçar para acompanhar a história. É tudo muito gostoso, é uma linguagem super fácil, é uma linguagem super acessível, não tem zilhões de personagens, não vai fazer você ter que ficar lembrando, não tem histórias complexas, e são divertidas demais. Chiclites geralmente são divertidos demais. E cara, nada melhor que você chegar no fim do dia e se desestressar e assistir uma comédia romântica, ou ler um livrinho de chiclite. Além desses livros de conforto, que são os que tem leitura fácil, ou que são os que você gosta, tem os autores que te deixam feliz. E a Meg Cabot é uma dessas autoras. Eu li o Diário da Princesa, a série do Diário da Princesa, que são 11 livros, eu li várias vezes desde criança. Então, mesmo que às vezes as histórias sejam meio ruins, por exemplo, eu já li um livro dela que chama Pegando Fogo e eu não gostei. Mas é Meg Cabot, é uma autora que eu gosto, é uma escrita que eu gosto. Então, vira um comfort book, porque mesmo que é um livro que eu não esteja gostando tanto, quando eu abro e eu vejo ali aquela coisa, Meg Cabot eu me sinto em casa. Essa também é uma dica minha. Se você tem autores preferidos, autores que já escreveram vários livros, procure outros livros dele, procure conhecer mais livros desse autor, e eu recomendo isso porque, quando você está numa ressaca literária, às vezes está buscando alguma coisa para te confortar, nada melhor do que uma pessoa amiga, um autor amigo. Esse é o tipo de conforto que esses livros me trazem. E falando também de autores preferidos, outro livro de conforto, outro tipo de literatura de conforto para mim, particularmente, é o Robin Cook. Esse autor já apareceu muito aqui no canal, principalmente por causa das capas lindas. Mas o Robin Cook, ele é um autor que escreve suspense com temas médicos. E o Robin Cook, ele sempre segue uma formulinha. No geral, é sempre uma trama muito parecida. Então, o personagem principal é médico, ou trabalha na comunidade médica, enfim. Ele busca fatos reais, então às vezes ele fala de máfia, às vezes ele fala de tráfico de órgãos, ele vai em umas coisas bem polêmicas, mas sempre tem aquela jornadinha em que a personagem principal, ela acaba caindo na conspiração, ela vai atrás, ela é perseguida, e no final dá tudo certo. Mas eu gosto muito disso no Robin Cook, porque esse homem sabe escrever uma trama, esse homem é médico, então ele entende de termos médicos, ele escreve de um jeito acessível. E o Robin Cook, ele é totalmente literatura de conforto para mim, porque eu sei que por mais bobo que seja o livro, eu vou gostar. Nossa, estou engasgando total. Eu acho que tem pós-livro pegando aqui. Indo por essa linha, temos também a Tess Garrison, que também é uma das minhas autoras preferidas da vida. Então esse livro aqui, O Predador, ele faz parte de uma série que eu gosto muito, que é Rizzoli and Isle, que são duas protagonistas, uma delas é policial, é uma detetive, e a outra é uma médica patologista, então ela vai examinar corpos de pessoas que foram assassinadas e envolvidas em crime. Essa série é muito boa, e a Tess, ela também segue aí uma formulinha, mas é uma literatura de conforto, porque assim como Robin Cook, eu sei que é uma fórmula que vai me deixar tranquila, é uma fórmula que eu vou gostar, vai me surpreender, porque sempre tem um mistério por trás, né, desse tipo de livro. Então é um tipo de livro que vai me deixar instigada, porque é um thriller, e tem o fator de serem autores que eu gosto muito, e que já considero meus amigos. Indo um pouco também aí para a linha de thriller, thrillers, no geral, são literaturas de conforto para mim. Meu, thrillers aleatórios, que nem esse aqui, Quem Era Ela? do JP Delaney, eu li recentemente esse livro. Eu comprei ele super baratinho na Amazon, não esperava muita coisa, e cara, esse livro me surpreendeu muito, esse livro eu achei bem legal. E esse livro aqui, ele vai acontecer com personagens com pontos de vista diferentes, então é aquele thriller em que as peças vão se juntando aos poucos, e o resultado às vezes não é o que você esperava. Então esse livro me surpreendeu, e thrillers são no geral literatura de conforto para mim, Daniela, porque os thrillers sempre vão me deixar interessada, os thrillers sempre vão me fazer ler rápido, os thrillers sempre vão me tirar de uma ressaca, então são livros que despertam coisas em mim. Então eu acho que é uma literatura de conforto, porque é uma literatura que vai me entreter sempre do início ao fim, de me deixar interessada, e eu não vou conseguir largar o livro. Então esse é o tipo de conforto que os thrillers, no geral, trazem para mim. E por fim, como último tipo de literatura de conforto que eu trouxe aqui falando de mim, é terror. Oi bichinho! Tocorro! Especificamente, eu trouxe A Estrada da Noite do Joe Hill. É claro que eu poderia falar de King, King é muito literatura de conforto para mim, porque apesar dele nesses temas, às vezes um pouco mais pesados, o King, ele é um autor que eu já li muitos livros, então eu considero um amigo, ele tem umas tramas que eu sei que eu vou gostar, ele tem uma linguagem que eu gosto, são livros que eu gosto e vou querer reler, então o King, ele meio que se encaixa em várias categorias de outros livros que eu já trouxe. Mas aqui eu trouxe o Joe Hill especificamente porque é um livro de terror curto, é um livro de terror que eu fiquei bem com medo, é um livro que me levou em lugares diferentes e é um livro também que me surpreendeu. Então eu gosto de terror porque eu particularmente, Daniela, sou uma leitura que gosta de terror, então como conforto é um tipo de leitura que eu sei que eu vou ficar interessada também, assim como os thrillers, A Estrada da Noite é aquele tipo de livro que eu fiquei, eu não consegui largar até terminar. Então é muito bom quando você tá lendo esse tipo de coisa, depois saindo de uma ressaca literária, por exemplo, então eu sei que se eu quero sair de uma ressaca, eu preciso me sentir entretida, eu vou atrás de um terror curtinho ou de um thriller, então é esse tipo de coisa que me deixa confortável. E é isso, gente, esses são os livros confortáveis, essas são as literaturas de conforto que eu trouxe pra conversar com vocês hoje. Eu queria até saber de vocês, quais são as literaturas de conforto de vocês, o que vocês leem pra se sentirem confortáveis, pra se sentirem em casa. Vocês costumam ter esse tipo de leitura? Quero saber de vocês, não deixem de comentar, de contar aí o que vocês acharam de lá nas redes sociais, também no Instagram, da gente conversar, que eu sou até mais ativa no Instagram do que por aqui, mas eu quero conhecer vocês e também não deixem de falar o que vocês acham desses livros que eu indiquei. Então deixem as suas indicações também. Então, gente, eu fico por aqui. Novamente, agradeço milhões de vezes por vocês estarem sempre aqui no canal. Fica o meu grande beijo, meu grande abraço e até o próximo vídeo aqui no Google Galaxy. Tchau! Tchau!